Oi, eu sou a Tamires e atendendo a pedidos, hoje no canal eu vou trazer uma maquiagem pra quem usa óculos. Eu acho que eu nunca apareci de óculos aqui no canal, justamente ó, porque as luzes ficam aparecendo aqui nos óculos e vocês não conseguiriam prestar atenção ao vídeo, mas eu acho um acessório lindíssimo, que é mais uma joia pro rosto, né? Sempre achei muito lindo o óculos e eu comecei a usar recentemente. Eu uso um grau de miopia nesse olho e nesse olho aqui eu não uso nada. E eu já queria também que você compartilhasse aqui nos comentários qual é o seu grau que você usa. Como vocês podem ver aí, os meus óculos são azuis, né? Aqui dentro é outra cor, mas ele aparece mais azul. Então, eu vou fazer uma maquiagem que eu acho muito interessante, que é usar cores complementares pra destacar o seu olho por trás das lentes. Porque quando a gente usa óculos, querendo ou não, a atenção vai pros nossos óculos, né? E se a gente quiser chamar a atenção pros nossos olhos? É usando as cores complementares. Por exemplo, os óculos são azuis, o azul é uma cor fria, então eu tenho que usar uma cor quente, que está oposta a ela na roda de cores, que eu vou colocar por aqui. Na roda de cores, o azul está oposto ao laranja, então a cor que vai mais destacar é o laranja. Mas se eu quiser que tudo se converse, né? Eu já estou usando uma blusa azul, os óculos azuis, eu posso usar um pink, um roxo, as cores que estão próximas ao azul na roda de cores. Outra opção também é usar um batom laranja, que o laranja tá no nosso rosto, né? Então ele também chama a atenção pra outro local que não seja os óculos, né? Vamos começar então essa maquiagem, eu sempre começo pela pele, mas olha aqui ó, tava usando óculos, você já vê que ele marcou bastante aqui essa região do nariz. Então, se tiver uma base aqui, vai arrancar. Então a gente tem que reduzir esse arrancamento aí do produto. Então vamos começar aqui, eu já passei um hidratante, eu vou usar o BB Cream. Eu vou passando com a esponjinha, porque ela aplica e já tira o excesso tudo junto. E eu aplico também em batidinhas. E eu aconselho você a aplicar uma base de leve a média cobertura mesmo, porque se você aplicar uma base aqui de cobertura alta, quando o óculos agarrar aqui no nariz, ele vai arrancar a base e não vai ficar com aspecto tão natural como se fosse uma base de leve a média cobertura. Outra coisa, escolha uma base que seja exatamente do tom da sua pele. Por quê? Porque quando abrir esse buraco, não vai aparentar tanto. Agora eu vou aplicar o corretivo, vou usar um tom rosado só pra cobrir as minhas olheiras, só a coloração mesmo, ó. A parte do corretivo foi rápida mesmo, agora eu vou passar um pó pra selar o rosto, principalmente aqui, ó, no nariz, que é onde agarra mais o óculos. O pó pode colocar sem dó. Recomendo vocês colocarem pó translúcido, porque aí ele não dá mais cobertura, sabe? E ele marca pouca textura também da pele. Agora eu vou aplicar no restante do rosto. Vou aplicar esse pó agora, que ele é um pouco mais escuro que o tom da minha pele, vai ser tipo um contorno com ele, só que é um contorno mais leve. Aproveitar que já tô com esse pincel na mão, vou aplicar o blush. Vou usar aqui dessa paleta, vou tentar isso aqui como blush. Com essa pontinha, pego aqui o iluminador. Já aplico. Vou fazer as sobrancelhas. Tô fina, bonita, vou ficar com a sobrancelha dessa... Agora com essa paleta maravilhosa, Tati Beauty, eu vou primeiro usar esse tom aqui. E eu marco aqui nesse osso, tá vendo? E vai e volta, vai e volta. Quero concentrar um pouquinho mais aqui no final. Vou pegar um pincel menor, esse aqui de esfumar também, mas ele é mais chato, tá vendo? E vou aplicar o laranja, aqui o laranja. Vou dar uma batida assim, ó, pra não manchar a pálpebra. Acho que eu vou aplicar com o dedo. E agora com o pincel, eu vou deixar esse aqui mais suave. Vou pegar esse pincel que a gente usou o primeiro tom e vou mesclar esses dois aqui, ó, bem no osso. Eu vou pegar o iluminador que eu usei, com esse dedinho. 70 pincéis, mas a pessoa usa mais os dedos. Com o pincel pequeno, a gente vai aplicar aqui no canto inferior. O quê? Laranja. E aqui junto, ó, com o canto externo. Colocar um pouquinho de iluminador aqui, ó, abaixo da sobrancelha. Quando eu boto o iluminador aqui abaixo da sobrancelha, eu acabo voltando aqui, ó, com esse pincel sem nada. E agora rímel. Vou passar um balme com cor. Mostrei aqui os meus segredos pra destacar o meu olhar por trás dos óculos. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreva. E pode pedir vídeos aqui embaixo que eu gravo com todo prazer pra vocês, viu? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.